Eu queria só mais uma vez agradecer a vocês e dizer que eu, não é que eu invejo, mas eu admiro muito ter pessoas como vocês envolvidas nessa hora. Muitos jovens já perderam essa visão, já morreram nisso, mas vocês estão vivos, eu sei que vai se dividir. Agora sim, a peça, é aquela peça do Pedro Menino? Isso. Gente, essa peça é uma peça bem impactante, é pra chocar mesmo, né? Quando foi feita lá em Pedro Menino, o menino inclusive no final disse que ia pegar alguns dos irmãos que estavam encenando. Diz que, ó, eu batei com vocês, fez isso com o meu Jesus. O menino aceitou Jesus e se converteu, está uma bênção. E assim, é interessante que a gente chame as pessoas da igreja, da rua, da cidade e envolvam com o trabalho. Amém? Na Paraíba tem uns 68 municípios pra visitar. Eu não sei como é que vocês vão estar, bem velhinhos, né? Sonhando com 68 cidades pra visitar. Então, uma média de 4 por ano, imagina quantas cidades, quantos anos vai levar isso? Vai ser muito trabalho pela frente. Amém? Amém! Mas nós estamos indo pra ascensão, como diz o que o Senhor vai cantar agora, segura os braços do Senhor. Amém? Sabendo que Ele está sempre conosco. Amém! 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 Aida que a piqueira não floresça, aida que a piqueira não dê o Senhor. Eu sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou um mano, eu só espero. Eu tenho que ajudar a melhorar. João 6, 57, João 14, 23, primeiro João 4, 9, 1, 26, João 1, 29. Bom, eu espero que o pastor de Maria falou, que caiu bênçãos do céu na terra seca e que venham brotar muitas vidas e muitas almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que me marcou muito foi uma senhora. Uma senhora lá na hora da oração, eu fui abraçar ela, me agradeceu por ter abraçado ela. Você vê as pessoas que têm fome e amor, né? E aí eu abracei ela, ela começou a chorar e, não sei, isso me marcou muito. Eu comecei a chorar também junto. Porque, de fato, eu sempre criei aquela filha lá nesse carro, na carente. Foi da filosofia, a gente chegou lá. Ela foi bastante receptiva, sabe? Só que ela falou que não aceitava Jesus porque não sabia ler. Aí, Deus nos agraçou com a palavra de chegar. Então, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, através desse gancho, a gente conseguiu chegar para ela e dizer que, enfim, ela não precisava ler para poder aceitar a Cristo. Era só ouvir e entender a mensagem. E, a partir daí, a gente fez uma oração e ela aceitou a Cristo. Aí, eu falei, vai ter que ir a gente ficar aqui para a gente. Ah, cogumela índia. Cicí, vai, Teixeira. Cicí? Não sou evangelho, posso não. Não quero isso. Acabamos de evangelizar esse trecho, esse trecho aqui. Passamos por algumas casas. Essa casa aqui é a irmã, agora a irmã Maria Lúcia aceitou a Jesus. Ela é a sua filhinha, sua filhinha não. Ela é muito criança, mas ela com certeza entendeu a mensagem e sua mãe vai levar. Esse é o grupo de missionários que está fazendo esse trecho comigo. Os outros grupos foram para os outros lados. Oi! 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 Esse é o meu aqui. Vocês estavam pela primeira vez. Contem-nos um pouco da experiência de vocês. Primeiro que você, princesa. Foi muito bom. Foi grato com canto. É muito bom quando você leva a mensagem de Deus para outras pessoas. Para as pessoas verem quanto Deus é bom. Jesus morreu na cruz por nós. É muito bom. E é isso. Foi muito bom a experiência. Segunda vez que eu venho. Dessa vez eu consegui me soltar mais. Mas foi muito bom. E você? É a primeira vez que você está vindo. Minha primeira vez. Está sendo muito boa. A experiência é muito boa. Por mais que eu não esteja muito... Mas está sendo bom. Essa é a minha vida. Eu matei um fregato em Santos. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti. Eu que você ama, meu irmão e o maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em quem? Faz um milagre em quem? Faz um milagre em mim. 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 does um milagre em mim. COB cair do céu sobre as nossas vidas aqui e salvação das pessoas que foram visitadas por nós. Amém? 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 Mudou o time, dá essa acertalhada Você, tia Não acertou nada, tia Corre Corre O rindo do meu Senhor Toquei a tristeza fora, mandei embora meu coração E se você é criança, como o Zezinho, quem é que gostaria de tomar essa decisão? De receber Jesus no seu coração, ter os seus pecados perdoados e ter direito à vida eterna? Quem aqui? Só levanta a mão quem quer e entender o pedido Você gostaria de receber Jesus como seu salvador? Amém? Amém? Tem mais alguém? Amém? Você também? Que coisa linda Sabe o que está acontecendo nessa hora? Eu posso até ouvir O som das árvores E das trombetas E de anjos cantando O que a Bíblia fala Quando o pecador se arrepende A festa do céu Aleluia Está tendo uma festa linda lá agora, eu tenho certeza Eu queria chamar você aqui, que levantou o dedinho assim E eu posso orar com você Dá sua mania aqui Vamos levantar aqui, vai cá assim Só quem levantou o dedinho Só quem levantou o dedinho Eu posso ir no chão Eu posso ir no chão Então eu pego A gente vai todo mundo, né? Tem nada que eu tenho que ir no chão Criança Eu tenho que ir no chão Eu tenho que ir no chão Eu tenho que ir no chão e ressuscitou pelos meus pecados, Senhor Jesus. Suas três experiências. A primeira, como foi? A primeira foi qual mesmo? Sim, a primeira foi que eu tive que falar, não consegui. A segunda, o homem não quis a oração, fiquei com medo também. A terceira, quando eu fui empolgada no gás, ela me mandou para fora de casa. Moral da história, moral da história, o diabo está tão revoltado que se eu vou dar um jeito de desmotivar essa menina, mas vai desistir? Não, não, jamais. Uma hora alguém vai escutar. E hoje eu vou obrigar a pessoa a segurar pelo mar e ela vai escutar. Ele enviou o próprio filho dele, olha só para aqui. Entra aí, Jesus. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Pode ser, meu avá. Aleluia. Eu vou demorar mais tempo. O passado, o passado, o passado, o passado, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu vou demorar mais tempo, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu acho que o fim do pastimeiro pode pegar o novo dessas pessoas que estão aqui, o interesse delas. Elas precisam ser acompanhadas. Onde vocês entraram? E agora, precisamos... E agora, precisamos... E agora, precisamos...